Como aferir a pressão arterial da forma correta Fala enfermagem, eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar como você faz a técnica correta de aferir a pressão arterial mas para você aprender como realizar esse procedimento que é uma das práticas mais comuns dentro da enfermagem é necessário que você tenha muita atenção aqui nesse vídeo e que você fique até o final para não perder nenhum detalhe importante Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Enfermagem Então vamos lá, o que a gente deve se atentar na hora de aferir a pressão arterial do paciente? Primeiro, a gente precisa preparar esse paciente Então a gente obviamente vai explicar o procedimento para ele Oh Senhor, eu vou aqui aferir a sua pressão arterial Às vezes o paciente vai chegar para você Oh, tira aqui a minha pressão e você tá bom, tô indo aí tirar Mas a gente sabe que o nome certo não é tirar, é sim aferir a pressão arterial Então o que a gente precisa se certificar? Uma prática muito comum é que o paciente chega, ele veio caminhando, veio ali agitado E aferir a pressão arterial momentaneamente, naquele momento ali, instantaneamente na realidade E isso é errado É interessante que eu coloque ele para descansar no mínimo 5 minutos Porque se você faz alguma atividade física, até uma caminhada Óbvio que a sua pressão arterial tende a aumentar E aí não vai ter um valor fidedigno Por isso que a gente sempre orienta o paciente a aguardar E esperar uns 5 minutinhos É o tempo que a sua pressão fica basal Mas o que a gente deve se certificar também? Quanto à bexiga dele Pergunte, você tá com vontade de fazer xixi? Você tá com a bexiga cheia? Se não tiver, tudo bem, pode aferir a pressão arterial Porque o aumento da bexiga acaba pressionando os vasos sanguíneos E isso altera o valor da pressão arterial Como também se o paciente praticou alguma atividade física Nas últimas 1 hora, 1 hora e meia, 60 a 90 minutos Porque, mais uma vez, quando a pessoa pratica atividade física Há um aumento das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina E isso aumenta a pressão arterial Por isso é interessante eu me certificar de que ele não exerceu nenhuma atividade física Bem como também não pode ter ingerido álcool, café E olha que importante O paciente termina de fumar o café da manhã e já vai pra unidade básica de saúde Em questão de 10 minutos E óbvio que isso aumenta também o valor da pressão arterial Algum alimento ou então até fumou nos últimos 30 minutos E se o paciente tiver fumado, tiver bebido? É só esperar ali 30 minutinhos, certo? Porque tudo isso aqui acaba aumentando o valor da pressão arterial E claro que isso a gente não quer que tenha um valor errado Porque isso define a conduta clínica diante desse paciente A pressão arterial é um dos procedimentos mais simples De fácil acesso e barato Você consegue mensurar a pressão arterial dele Apenas com um esfigmomanômetro E só um detalhe aqui Teve um vídeo que eu gravei no ano 2020 E eu senti dificuldade, ainda sinto dificuldade em falar esfigmomanômetro Aí certa vez uma aluna respondeu lá Ah, tu é enfermeiro? É inadmissível que o enfermeiro não saiba falar a palavra esfigmomanômetro É verdade, né? Pois se a gente tem presidente da república analfabeto Porque o enfermeiro não pode sentir dificuldade de falar esfigmomanômetro Eu sinto muita dificuldade de falar isso E isso não faz da gente mais enfermeiro ou menos enfermeiro Você fala português, mas você não sabe falar pneuma ultramicroscópico sílico vulcano caniótico Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Você fala português, mas você não sabe falar pneuma ultramicroscópico sílico vulcano caniótico Então como é que você pode ser brasileiro e não souber falar essa palavra? Acontece, né? Por isso que carinhosamente eu vou apelidar o esfigmomanômetro de esfigmom É o esfigm... e ponto Tá achando ruim? Fecha o vídeo e vai pra outro vídeo Brincadeira, não sai daqui não Vamos lá O esfigmomanômetro e um estetoscópio Através desses dois equipamentos, desses dois aparelhos Eu consigo aferir a pressão arterial E a pressão arterial vai me dizer muito sobre a condição clínica desse paciente Como é que esse paciente está Se ele está normal tenso, hipertenso, hipotenso E isso até me indiz a gravidade desse paciente, tá bom? E como é que a gente vai aferir essa pressão arterial? É interessante que você escolha um manguito do tamanho certo Na prática é um manguito adulto para aferir a pressão arterial de todo mundo Só que na teoria isso não é o certo O certo é ter vários tamanhos do manguito ali que vai ser insuflado no braço do paciente Para que não tenha uma falsa hipotensão ou uma falsa hipertensão Exemplo, se eu estou com um paciente que tem um braço muito grande E eu pego um esfigo pequeno para este braço O que é que acontece? Vai dar uma pseudo hipertensão E se eu pego um braço magrinho e coloco um esfigo grande para esse braço Vai dar uma pseudo hipotensão E mais uma vez, para evitar as alterações desses valores A gente opta por ter um manguito de cada tamanho De acordo com o tamanho do braço do paciente E como é que a gente escolhe isso? Bem simples Você vai pegar do acrômio, esse ossinho que tem bem aqui Até o olecrono O olecrono é o cotovelo, tá bom? Vai pegar uma fita métrica e vai mensurar aqui Por exemplo, deu 40 centímetros E você vai pegar bem na metade Ou seja, 20 E nesse ponto você vai mensurar a circunferência desse braço Por exemplo, no meu depende do dia Mas é de 38 a 40 centímetros É assim que a gente vai mensurar o tamanho do manguito Então, acrômio até olecrono Mensura ali o ponto médio e mede a circunferência desse braço E a sociedade, a diretriz brasileira de hipertensão Ela traz esses dados aqui Olha que interessante De acordo com o tamanho da circunferência do braço Existe um tamanho de um manguito diferente Existe uma denominação para esse manguito Por exemplo, o meu seria esse manguito aqui De 35 a 44 Que seria referente a um adulto grande A grande maioria das vezes O que vai ter disponível é esse aqui 27 e 34 Que é o do adulto Que é o que serve para a grande maioria das pessoas E um detalhe, esse outro manguito aqui De 45 a 52 É o manguito utilizado para ferir a pressão arterial na coxa do paciente Então, cada manguito vai ter um tamanho diferente Para uma anatomia diferente Você coloca um tamanho errado E isso altera o valor da pressão arterial Ivo, como é que funciona o procedimento? Qual é o passo a passo do procedimento de ferir a pressão arterial? Você vai colocar um manguito Mais ou menos 2 a 3 dedos Acima da fossa anticubital Então, essa região aqui É a fossa anticubital Você coloca o manguito 3 dedos acima dele E ele vai ficar Sobre a artéria Braquial Então, 2 a 3 centímetros Centralizado a bolsa da borracha Sobre a artéria braquial É interessante que O manguito Fique na altura do coração Muita gente fala que o braço Tem que estar na altura do coração Na realidade É o manguito Que deve estar Na altura do coração Então, o manguito está aqui Está na altura do coração Que é mais ou menos ali Num quarto espaço intercostal Fala hipermagem Professor Livo Salles aqui Ei, eu sei que eu estou atrapalhando o teu vídeo Mas sério É por um motivo maior Eu acabei de lançar o Prime Nuz Prime Nuz é a minha nova plataforma Onde lá eu disponibilizo todas as minhas aulas ao vivo Todas as lives que eu fiz Foram mais de 97 E cada semana tem a atualização Cada semana tem uma live nova Então, pra você que quer aprender Feridas e curativos Medicamentos Cálculos de medicamentos Urgência e emergência Tem várias aulas de urgência e emergência Exames laboratoriais Enfim, são diversos assuntos Todos dentro da mesma plataforma Todos dentro do Prime Nuz E o melhor É que o Prime Nuz Ele tem como objetivo Democratizar o acesso ao conhecimento Por isso Para você fazer parte do Prime Nuz Você paga apenas R$29,90 Isso no plano mensal R$29,90 por mês Muito bom, não é? Sensacional Então, não perca tempo Se inscreva agora no Prime Nuz Link na descrição Te espero lá Valeu, Feimagem Volta pro teu vídeo Como é que a gente vai fazer isso? Você vai insuflar o manguito E vai palpar aqui o pulso radial Tá bom? Então você vai, antes de tudo Pega aqui seus dedos Sente o pulso radial Sinta em você mesmo Vai, pega aqui Sinta seu pulso radial Tá sentindo? Beleza Você vai colocar o seu dedo lá E vai sentir o pulso radial do paciente Vai pegar o manguito Ele vem com uma bolsazinha para insuflar E você vai apertar E aí, quando você aperta A pressão aqui Do manômetro Tende a subir E você vai observar Em que momento O pulso ficou ausente Por exemplo Em 120 O pulso aqui ficou ausente Você já não sentiu mais? Beleza Essa é a pressão sistólica Da artéria radial Anota essa informação Porque ela vai ser muito importante A aferenção da pressão arterial Ela se dá em dois momentos O primeiro é esse aqui Você vai sentir a pressão Do onde desapareceu O pulso radial Palma o pulso radial Insufla o manguito Vê em que momento Você deixou de sentir o pulso radial Por quê? Quando você desinsuflar Você vai agora posicionar O estetoscópio Sobre a artéria braquial Certo? E a artéria braquial Ela fica mais medial Então ela vai ficar mais medial Tá bom? Às vezes até um pouquinho mais em cima Você vai colocar o estetoscópio ali E você vai insuflar Agora o manguito Novamente Só que você vai insuflar De 10 a 20 centímetros Acima Daquilo que você averigou Na pressão da artéria radial Você vai insuflar De 20 a 30 Acima do valor da pressão sistólica Da artéria radial Certo? Então eu dei o exemplo Que era 120, não foi? Então você vai insuflar Agora o manguito Que está posicionado no braço Do paciente Até em torno 140 Ou então 150 Certo? Você vai insuflar Chegou nesse valor aqui O que é que você vai fazer? Você vai desinsuflar Então você vai girar Essa manivela Você vai girar E você vai observar Em que momento Você vai ouvir a primeira pulsação Assim que você começa a desinsuflar o manguito A uma velocidade lenta De 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo Você vai ouvir o primeiro som de Krotkov O primeiro som O primeiro som que você ouvir É o valor da pressão arterial sistólica Porque você sabe que uma pressão arterial Ela é a pressão arterial sistólica E a pressão arterial diastólica O famoso 12 por 8 Que na realidade é 120 por 80 Esse primeiro número É o valor da pressão arterial sistólica Ou seja O valor da pressão Que o sangue faz Dentro do vaso sanguíneo Quando o coração contrai Quando está acontecendo a sístole Uma vez que você já avaliou ali Qual é essa pressão sistólica Que é quando tem o primeiro som O primeiro tu O que é que você vai fazer agora? Você vai desinsuflar mais rapidamente Cerca de 20 a 30 Até você ouvir o último som Tu, tu, tu Esse último som O desaparecimento Significa que você está sentindo ali A pressão arterial diastólica Então a pressão sistólica É o primeiro som que você ausculta A pressão diastólica É o último som que você vai auscultar Primeiro som sistólica Último som diastólica E é assim que você vai aferir A pressão arterial Do seu paciente Certo? Então observa aqui Aqui ele está posicionando Está verificando aqui Qual é o valor da pressão sistólica Da radial Então ele está aqui Vai anotar em que momento Ele deixou de sentir Depois ele coloca a campânula Sobre a artéria braquial Insufla Cerca de 20 a 30 E depois vai desinsuflar O primeiro som que ele ouvir É a pressão arterial sistólica Por exemplo Se ele deixou de ouvir em 130 Na verdade o primeiro som que ele ouviu Foi em 130 Esse é o valor da pressão arterial sistólica E o último som que ele ouviu É a pressão arterial diastólica Por exemplo Pode ser aqui 90 milímetros de mercúrio Certo? E aqui está a pressão arterial dele 130 por 90 O ideal, gente Não é a gente arredondar Certo? O ideal é falar o valor da pressão arterial Por inteiro E o certo também não é falar 13 por 9 Porque 13 por 9 O paciente está chocado O ideal é falar 130 por 90 Tá bem? É assim que a gente afere A pressão arterial nos pacientes Ficou com alguma dúvida? Ó Se você tiver com alguma dúvida Pode comentar aqui embaixo Que eu vou ter o maior prazer De responder a sua dúvida Se você gostou desse vídeo Não esquece Clica no botão de gostei Vai, não custa nada pra você E pra gente Vale muito E também Inscreva-se no canal A gente está numa meta Cara A nossa meta agora É bater meio milhão de inscritos E a gente está bem pertinho Falta só 100 130 pessoas Falta só 130 mil pessoas Para a gente bater Meio milhão de inscritos E eu tenho certeza Que a gente vai bater Porque eu tenho os melhores Alunos do mundo Então você vai compartilhar esse vídeo Vai se inscrever Vai pedir para mais pessoas Se inscrever Eu estou preparando Um super presente Para vocês Quando a gente bater Meio milhão de inscritos Vou ficando por aqui Mas você não Tem uma playlist aqui Só sobre sinais vitais Vai lá Assiste essa playlist ali E vamos maratonar O Desculpa e o Enfermagem Para de maratonar Netflix E vem aqui maratonar o Titi Weave E vem aqui maratonar o Titi Weave E vem aqui maratonar o Titi Weave